Música Presidente do Parlamento Nacional Maria Fernanda Laiha Teten, representante povo e o Parlamento Nacional, se ele já recebe o mandato da Huluk, sexta legislatura, estava serviço barato, mas deputado se já precisa ralo. Mas deputado se já tem por suspensão e de ralo tratamento para a Saudi. Há milha e o recesso e o início do mandato, porque ele já pode ser o serviço mais. Mais bem, há milha e o suspensão, ainda nem tem dois terços. Deputado se levanta o problema, se ele já prepara o guarda-chuva antes do UDAN, ou o UDAN mais, mas ele já vai com o outro. Ele não prepara ainda. Ele já tem que preparar o governo, em caso de necessidade. O deputado se tem que ir, por exemplo, a minha experiência de raça, quinta legislatura em Nianca, a minha quase que lhe é tempo para a Hulubele. A minha deputada não precisa de break, férias ou ainda. E a minha aproveita o look, e o recesso para dar a minha atividade, para a minha consulta, para a minha visita, para a minha família, para a Rai Lior, por exemplo, para dar tratamentos necessários para a minha. e pronto, o Hulubele enfrenta o programa do governo e a primeira sessão legislativa de negatividade, para a Teptebes. Eu não sei se é humano, a minha escolha. Lógico que é. Ele exige, a trata, mas bem, a minha é humano, precisa a minha tratar a minha saúde. Eu, sinceramente, depois de sair deputada, eu não sei se é uma férias lá, eu não sei se é uma férias lá. Eu não sei se é uma férias lá. Eu não sei se é uma férias lá mas eu não sei se é uma férias lá. Então, eu não sei se é uma férias lá, mas eu não sei se é uma férias lá, nem se é uma férias lá. E a minha saúde, o regimento do Parlamento Nacional, deputado Cira Tui Rolós, recesso durante Fulan Rua, já que eu sou fulan julho, estou fulan agostos, já que eu sou fulan setembro. Equipa cobertura, Zémen.